E veja agora outras notícias pelo Tocantins. Família, amigos e moradores de Paraíso do Tocantins se reuniram em frente à Câmara de Vereadores para protestar contra a falta de leitos de UTI no Hospital Público da cidade. O ato foi convocado após uma adolescente de 13 anos de idade morrer à espera de uma vaga. A menina chegou a ser transferida para o Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu. Mais de 100 famílias indígenas de Tocantins, na região central do estado, vivem sem energia elétrica. Na aldeia Formosa, os moradores contam que a situação prejudica, inclusive, o sustento e a segurança alimentar, porque dificulta a irrigação de plantações e o funcionamento de tanques de peixes. Um adolescente foi apreendido pela polícia civil em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, suspeito de tocar no corpo de mulheres indevidamente e sem permissão. As vítimas foram atacadas no momento em que caminhavam por uma rua da cidade. O menor ainda teria exposto o órgão genital para as vítimas antes de fugir.